E aí Meus amigos, a TV do Poeta, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Estamos andando pela zona rural do município de Belo Monte, Sertão de Alagoas. Estamos entre o Velho Chico e o Rio Ipanema, que está aqui à nossa direita. Viemos parar numa comunidade chamada Teilha. Mas antes de contar a história da Teilha e conversar com o seu Geraldo, essa figura simpaticíssima que nos recebeu tão bem aqui na sua residência, eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal no YouTube, coloca Cláudio André, o Poeta, vai aparecer aqui embaixo do rodapé, aí você vai no sininho, marca, já está inscrito, no joinha, compartilha e manda para os seus amigos e faz cada vez mais a família do blog do Poeta, da TV do Poeta crescer. A sua participação é muito importante. Diz um padrinho meu que só conta história quem tem história. E aqui vim conversar com o seu Geraldo. Tudo bom, seu Geraldo? Tudo bem, senhor. Prazer em conhecer o senhor. Prazer em todo o meu. Como é que está a vida? A vida está boa, graças a Deus. Saúde? Saúde, a gente só estando vivo, já tem que agradecer. Dinheiro no bolso? Dinheiro está difícil. Está difícil. Dinheiro está difícil. Está tão difícil assim, Geraldo? Está muito difícil. Eita, rapaz. Senhor Geraldo, o senhor mora aqui há quanto tempo aqui na telha? Há 20 anos. Há 20 anos? 20 anos. Quando o senhor chegou aqui, tinha muita residência? Ou depois que o senhor chegou, o pessoal começou a habitar? É, depois que eu cheguei, quando eu cheguei aqui, aqui se tinha 4 ou 5 casinhas. Só 4 ou 5? Era muito pouco. Entendi. Mas depois que eu cheguei, o pessoal começaram a morar, a fazer casa, ajeitar. Certo. Né? E graças a Deus foi crescendo. Hum. E aqui, vou lhe dizer uma coisa mais melhor pra você. Diga, senhor Geraldo. O pessoal veio morar aqui. Há. O pessoal pobre. Há. Porque aqui, vocês sabem que o Rio Panema, que é um do povo mais, que o povo gosta. Rio Panema. Certo. É, que o povo gosta. Hum. Vem morar nessa beirada de rio, porque aqui tem um peixinho pra ele comer. Ah, é? É um lazer. Qual é o peixe que pega aqui? Aqui é Fidarg, que é o cará, né? Cará. É, que é o cará que o povo fala. Piranha tem? Piranha tem, mas é muito pouco. É só quando ele bota muita água. Ah, entendi. Mas quando ele passa água, não tem piranha, cará. É esses peixinhos pequenos, né? Mas o senhor veio de onde morar aqui? Eu vim de Majós Doro. E como é que o senhor conheceu? Como o senhor sabia desse lugar? É porque aqui eu comecei a arrumar o meu namorado aqui. Ah, rapaz. O que é que o amor não faz, né? É, arrumar o meu namorado aqui. Gostei daqui do lugar. Foi nada. É. Gostei da residência. Mas a namorada é a sua esposa hoje? É, minha esposa. Ah, por isso que ela se inspirou, que vai conversar com a gente daqui a pouco, né? Tem 33 anos que eu vivo com a gente. 33 anos. Então, mas o senhor conheceu ela onde? Eu conheci ela no Monte Santo, que é aqui em Belo Monte mesmo. Monte Santo. É, que já adianta. Ali perto do seu Jasson. Seu Jasson, exatamente. Entendi. Então, o senhor andava pela região, encontrou a sua esposa, o nome dela? É, Maria José. Dona Maria José, e aí se apaixonou, aí veio parar aqui. Nós casamos, ficamos aqui. Não quis ir para o Majós Doro, que eu gostei muito daqui. Foi mesmo? Aqui é quieto demais, amigo. Mas o senhor fazia o que em Majós Doro? Trabalhava em quê? Trabalhava de roça também. De roça. Agricultura. Então, quando o senhor chegou aqui, quase casa, não tinha casa nenhuma. Não, era pouca casa. Hoje em dia está crescendo, né? Está crescendo demais. O pessoal está se habitando melhor. E essa casa aqui, de Taipa, quem morou aqui? Essa casa aqui, eu não vou dar nem a quantidade de quem morou hoje em Majós. Morou muita gente, né? Lampião morou aqui? Não, Lampião não. Não chegou a ser o seu vizinho, não? Esse homem nunca foi. Eu nunca vi ele, não. Não chegou a ser o seu vizinho, não, né? E desses 20 anos de história que o senhor mora aqui, que o senhor veio morar e não quis voltar mais, Aqui já aconteceu festas religiosas? Tem a festa religiosa na época, antes da pandemia? Como é que... Não, não. Depois dessa pandemia, não. Antes tinha, às vezes tinha uma brincadeirinha. Às vezes o prefeito mandava fazer... O prefeito, às vezes, trazia coisas para o pessoal da comunidade. Entendi. Era as festas... Também tinha muita festa de São João aqui, viu? Ah, é? Aqui no tempo tinha... Dava muito forró. Forró dava muito. Ah, entendi. A Zé aqui dançava, meu amigo, com os caba novos perinho, viu? Não acredito. Era, perinho. A Zé ganhava os caba novos, você acredita nisso? Ah, rapaz, o forró era no terreno? É, aquele de tradição, rapaz. Tradição, o forró pé de serra. É, pé de serra, aquilo é bom. Quer dizer que as veinhas pegavam os caba novos e os caba cansados? As veinhas botavam o que entra aqui. Abriu o bico. Já depois que começou a construir casa, aí foi... Foi diminuindo, aí acabou o forró. Acabou o forró e agora vai se perder bem e pronto. É, né? Aí o cara tem que ficar bem longe um do outro, né? O pessoal vive de que aqui, seu Geraldo? Aqui vive de roça, meu amigo. De roça? É, roça. O que é que vocês plantam aqui? Aqui nós plantamos milho, plantamos feijão, é o capim. Sim. O agricultor gosta de plantar uma palminha, porque gosta de dar o bichinho dele, né? Sim. Entendeu? É isso aí. O silo, que é o que foca mais aqui, é silo, né? Certo. O pessoal trabalha mais assim, patrão. É mesmo? E o pessoal, aqui tem mais pessoas idosas? Tem, tem. Aqui tem uma meia dúzia de idosos. Tem? Tem. Aqui tem um posto de saúde, né? Tem um posto de saúde. Tem um posto de saúde, exatamente. As crianças estudam na cidade. Estudam na cidade. É, pra você que tá nos assistindo, daqui pra Belo Monte, daqui pra chegar na pista, dá mais ou menos 6 a 7 quilômetros, né? Na estrada boa, dá pra chegar tranquilamente de carro. E depois você dá mais ou menos uns 3 quilômetros pra cidade. Vamos colocar 10 quilômetros daqui pra o centro, né? Exatamente. Centro de Belo Monte, né? Aí o pessoal, o menino vai, vão estudar lá. Vão estudar lá. Exatamente. O senhor tem a sua casinha? Tenho, amigo. Quando o senhor chegou, o senhor não tinha? Não tinha. Eu vivia morando, trabalhando aqui e acolá e fui me ajeitando, me ajeitando e Deus me ajudou. Eu comprei um ranchinho e fiquei aqui. Eu, aqui nessa região que ele vem, quando ele vem na estrada, a gente observa que é uma vegetação puramente de caatinga, aqui na região. Certo, certo. A famosa capoeira. Correto. Aqui não se encontra animais tipo, vamos colocar, cobra tem aqui? Muita. Não acredito não. Tem, muita cobra. Qual o tipo de cobra? Salamanta. E é? É. Aqui tem, tem jiboia. Tem jiboia? É, tem. De vez em quando o cara vai ver as franguinhas por aí. É nada. É. Na sua casa chegou alguma? Não, não. Não. Minha casa nunca chegou, não. E o senhor já pegou em cobra? Agora salamanta. Ah. Essas correcampo, né? Que chama corredeira, né? Corredeira. É, aqui tem muita. Mas o senhor já pegou em cobra? Não. Uma cobra? Não, nunca peguei, não. Não, né? Não, não. Nunca peguei. Já matou. Já. Já. Não, nunca peguei, não. Tenho medo. Tá, senhor. Não, não. Eu tenho medo de cobra, senhor. Tenho medo de cobra, viu? É um sertanejo meio medroso. É medroso, né? Que tipo de animal você pode encontrar aqui como caça? Que serve como caça? É, aqui você encontra o viado. Aqui você encontra o mocó. E é? É, o mocózinho. É, o que mais é lambuco, cordoniz, essas caças assim. Ainda tem ainda? É. Viado, quando você encontra, é um sacado um no outro. É mesmo? É, que tinha muito, mas foi acabando, né? O pessoal foi trabalhando, os bichinhos foram mudando. Aqui o pessoal faz muita roça, né? É, faz, que é o que vive, né? É o que vive, né? É, o que vive é na roça. Que maravilha. Agora me deu uma coisa. Aí as fechas de forró que era tradição, fecha de santa era tradição, hoje não tem mais nada. Não, hoje não. Antes mesmo da pandemia já não existia? Já começou a terminar, né? Porque quando eu cheguei aqui, tem uns forrozinhos há 20 anos atrás. E o senhor era bom do forró? Nada, eu olhava, né? Daqui a pouco eu vou saber, dona Maria José. Daqui a pouquinho ela vai contar a sua história, né? Mas aí foi diminuindo, né? E aí o forró acabou. O senhor tem quantos filhos? Eu tenho seis filhos. Seis filhos. Trabalhou pouco, não foi, ainda? Trabalhei. Trabalhei muito, rapaz. Trabalhei muito. Trabalhei muito. O senhor é feliz nesse lugar? Graças a Deus. É mesmo, Gerardo. Sou muito feliz aqui. Que maravilha. Tem gente que chega de fora, rapaz, como é que você mora aqui? Deixou o Major Osdoro para vir para aqui. Eu digo, rapaz, é que eu acho bom, sabe por quê? Aqui eu sou sossegado. Tenho as minhas amizades com o meu pessoal, né? Graças a Deus de Belo Monte. Certo. De nota mil. Não é dez, não, é mil. É mil, né? É, gosto demais de Belo Monte. Tá certo, tá certo. E por isso que eu não fui embora daqui. É mesmo? Qual a idade do senhor? Minha idade é 55 anos. Parece não. É, parece não. 55 anos. Novo topado, novo topado. O senhor está cuidando de alguma roça no momento? Não. Nossa, rapaz, é o seguinte, eu fico só olhando, porque eu não posso trabalhar mais. Ah, o senhor sofreu um acidente, não foi? É, se sofreu um acidente, aí não aguento mais trabalhar. Aconte de boto. É, mas meus filhos trabalham de roça. Trabalha de roça, né? A gente vive da roça mesmo. Nessa última passagem d'água, essa trombadal que passou aqui no rio Ipanema, alguma residência chegou a ser afetada ou não? Rapaz, olha aí, reis que o senhor quer dizer, né? Não, alguma residência foi afetada? Não, aqui não. Não, na nossa região não. Não, né? Não, aqui entre, bom, o que mais afetou mais foi batalha, né? Porque você sabe, batalha passa quase dentro da rua. Isso, isso, isso. Mas aqui mesmo, aqui graças a Deus foi tudo bem. Aqui é uma largura considerável do rio, né? É, considerável e as casas meio distantes, né? Aí não tem como. Certo. Agora, por que telha? Aqui se fabricou telha, ainda tem fábrica de telha, por que esse nome? Olha, eu acredito que a tradição foi moda de telha que foi o feito, né? Hoje ninguém faz, não trabalha. Aqui tinha olaria. É, tinha, do outro lado. Do rio. Então, ainda continua lá o buraco da oralia, só que ninguém trabalha mais. Hum, dentro do rio? É, dentro do rio. Fazia telha. Pronto, aquela parte lá que você tá vendo, aqueles pau altos lá. Pronto, eu vou mostrar daqui a pouco. Fica mais ou menos ali. Do outro lado. Do outro lado. E o povo trabalhava, mas aí foi deixando, foi acabando, foi acabando. E é tradição de telha, eu acho que divide a fazer tijolo e telha aqui. Tem associação comunitária aqui? Tem alguma associação? Tenho. Mas o grande líder aqui é o senhor? É, todo mundo, né? Que todo mundo bora, vamos respeitar todo mundo, né? Tá certo então, tá certo. O líder aqui, nós estamos todos juntos. Aqui a noite esfria bastante, senhor Geraldo, ou não? Ou é calor, porque é devido a baixada aqui do rio? Aqui vai pelo tempo, né? E é? É. Tem dia que tá bacana tudo. Agora tem dia que você só dorme no ventilador. Ah, rapaz. Aqui eu percebi que o senhor tem uma bodeguinha, né? Tenho. Vendo umas besteirinhas ali. Já é pra ajudar na... Pra ajudar na feira. Na feira do menino, né? Senão fica difícil, né? A mulher reclama, né? A mulher reclama. E você sabe que quando a mulher... Só quando a mulher acha o homem bonito, quando ele não tem nada. E é? Agora você tá bonito. Mas como assim? Não, porque é assim, ó. Você chega em casa, você tendo dinheiro, aí tá... Tá maravilha. Tá maravilha. Mas se você chegar ali sem nada, você olhar pra dentro de casa e não encontrar nada, e a mulher olha pra você e diz, agora você tá bonito, né? Ah, rapaz. Só quando o homem tá bonito. Eita, senhor Gerardo. Senhor Gerardo, muito obrigado pela passo passou aqui na TV Água do Poeta. Foi muito bom conhecer o senhor. Essa alegria, essa saúde. Deus lhe abençoe. Muitos anos de vida. É, é um prazer mesmo. E fico grato pela sua atenção aqui, de a gente conversar, papia. Porque a gente vai aprendendo com os mais velhos. Exatamente. Não tô lhe chamando de velho. Não, mas eu sou velho mesmo. Eu fico muito feliz. Tem gente que é velho. Tá certo, então. Eu fico feliz. Agora eu quero ouvir o Dom Mário José. Muito bem. Será que ela vai contar alguma história sua? Eu acredito. Dom Mário José, por favor, Dom Mário José. Vem aqui. Eu acredito que... Quer dizer que o senhor veio pra cá, encontrou o Dom Mário José, o Forrozinho cortando. Encontrei essa mulher e nós amarrou o... Foi nada. Foi, amarrou o Sorrói até hoje, tá com 30 aí. Fazia 35 anos. Mas, rapaz. Vem cá, Dom Mário José. Chega, conversar. Vem aqui pra o meio aqui. Passa por aqui, por trás aqui. Né? Veja aí, Everton. Se tá ok aí pra nós aí. Tá tudo ok? Desce um pouquinho mais. E agora? Vem mais pra frente. E agora? Tá bom aí? Tá bom, Everton? Isso, olhando pra ele. Esse é o Everton. Já já vou... Você vai conversar com a gente, Everton. Você vai conversar com a gente. Quer dizer que o senhor Geraldo, de Mário José, veio parar aqui e veio dançar o Forró, Dom Mário José? Foi, veio dançar o Forró aqui. Aí nós se encrontou, salí no Monte Santo. Aí nós se juntamos e até hoje estamos juntos, graças a Deus. Mas vocês se conheceram no Forró? Não, nós se conheciam na minha casa mesmo, na casa do meu pai, que o meu pai era trabalhador de roça. Aí o pai dele veio pra ir trabalhar de roça de Mário José Doro e ele ficou. Aí quando foi assim, a faixa de uns três meses, aí o pai dele trouxe ele. Aí nós... Foi. Foi. Amou a primeira vista. Amou a primeira vista. Foi. Mas rapaz, aí se apaixonaram. Foi. Aí iam juntos pro Forró? Iam nós dois pro Forró. E seu Geraldo, era bom no Forró? Era. Mas ainda dança ainda? Ainda dança. Só no miudinho? Com uma perninha dura, mas assim mesmo dança. É nada. É nada. Eita. Quem sonharam com uma perninha dura, mas tem um equilíbrio. É. Mas rapaz, fizeram seis meninos. Foi, fizemos seis meninos. Ainda tem vaga pra margem, não tem? Tem mais não. Tem não. A fábrica fechou. A fábrica fechou. E a sua feliz aqui, dona? A sua nasceu e se criou aqui, nessa região? Eu nasci na Batalha. Ah. Aí eu nunca tive nada mesmo, aí vivia assim, por meio do mundo. Sabe mais, meu pai? Sei. Nós vivia por meio do mundo, nunca tivemos uma casa pra morar. Hum. Aí até que um tempo nós veio pra ir. Sei. Pro Monte Santo. Foi, né? Aí aí no Monte Santo, quando nós chegamos aí no Monte Santo, aí era tudo mato. Hum. Aí meu pai ficou aí trabalhando a um, ao Petroço Rosa de Majós e Doro. Hum. Aí ficou aí, aí mesmo nós cerramou tudo. Cresceu meus irmãos, cresceu a minha família toda aqui mesmo. É, né? É. Feliz da vida aqui. Feliz da vida. Contato com a natureza, vendo o rio Ipanema. É. É. É a inspiração, né? É pra mim eu acho bom. É a inspiração, né? É, eu sou muito feliz aqui. Abra a janela, aquele vento normal, né? É. Fica à vontade aí. Tranquilo. Então, Deus abençoe vocês. Muitos anos de vida, vocês juntos. Obrigado. Obrigado. Tudo de bom pra vocês, viu? Muito obrigado. Prazer. Prazer. É, Everton. É, Everton, vem cá. Fica aqui no lugar da Dona Maria. Vem cá, Everton. Você é nosso. Vem cá. É, Everton, por favor. É, Everton, o representante da Restinga. É. Da Restinga. Ele tá hoje nos auxiliando. A secretária já de secretária de turismo de Belo Monte. E só quem vai com você hoje é o Everton. Então, Everton tá aqui conosco. É, Everton. Que experiência boa essa conversa com o senhor Gerardo, com a Dona Maria José, né? Como é bom contar a história por aí, né? É verdade, é verdade. E é bom também ouvir essas vivências, essa história muito feliz deles dois aqui nesse lugar maravilhoso. Muito bonito. Uma paisagem extraordinária. E muito bonito mesmo. Muito gratificante a história deles e nesse lugar maravilhoso. Que bom que eles geram certo aqui em Belo Monte, no povoado Telha. Ó, Everton, você... Olha o cabelo do Everton. É ninja, né? Você assiste algum filme de ninja? Não, não, não. Não, porque ele tem um cabelo ninja, né? É, mas é bacana o cabelo dele. O senhor tem os cabelinhos, você faz o cabelo assim também? É, não tinha problema, né? Não tinha problema, né? Não tinha problema, né? Não tinha arrochado, né? Não tinha arrochado, né? Não tinha arrochado, né? Valeu, já. Um abraço, Everton. Valeu. Obrigado. Pois é, meus amigos. Isso é o sertão, né? As histórias populares, conhecendo personagens como o senhor Geraldo, a dona José, o Everton participando aqui com a gente. Isso é muito salutar, isso é muito bom. E eu levo essas recordações muito boas e compartilho com você, quem nos assiste. Aqui o pessoal gosta de comer muito o quê, senhor Geraldo? Aqui, rapaz, o pessoal gosta de comer galinha capoeira, meu patrão. Ainda tem, ainda tem. O senhor falou que não tem raposa aqui. Não tem não. Tem cobra. Raposa, mas tem cachorro com uma pega solta aí. E é? Mas quando o cachorro lá tá raposo, ó. É nada. Tá? Então as galinhas ficam. É, as galinhas ficam. O pessoal gosta de uma galinha capoeira aqui, viu? Eita. É. Qual o melhor tempo que o cara vinha aqui comer galinha capoeira? São João. São João é bom. É nada. Faz uma fogueirinha. Fogueirinha, um forrozinho devagarzinho. Pessoal, fala em forró, senhor Geraldo. É, forrozinho devagarzinho. Tá, eu quero... Mas é São João, meu patrão. Eu ainda quero filmar, senhor Geraldo, dançando aí no forrozinho. Eu não danço forró, mas esse ano eu não sei se eu vou fazer. Mas todo ano o som tá ligado aí, nós assamos uma carninha. Bota um sonzinho aí em casa. Bota um sonzinho aí em casa aí de frente. Vamos assar uma carninha e comer uma família, né? Muito bem. Esse é o São Geraldo da telha, essa grande figura, essa personalidade, esse sorriso natural, essa felicidade de vida. Eu deixo pra você que está nos assistindo o nosso endereço. Siga as nossas redes sociais. Você vai no Instagram, arroba Poeta Viagens Aventuras. Seja um seguidor. Cláudio André, o poeta, você vai encontrar no YouTube. Tem o portal de turismo e você vai acompanhar toda essa nossa conversa e bate-paca com o São Geraldo. Porque história, conta que tem história. Na TV Alba do Poeta, o turismo sempre em primeiro lugar.